Informações inúteis de Pokémon! No jogo Pokémon Hearts Gold & Soul Silver, quando você termina o jogo e completa a National Pokédex, o professor caralho te parabeniza, porém tem um erro na escrita do jogo, aonde eles colocam a letra L pequena no lugar da letra I pra se referir a ele, porque pra quem não sabe, em inglês, I, que no caso seria o I, significa eu, então é tipo, eu te parabenizo por ter chego até aqui, mas aí eles colocaram um L no lugar. Por que eles fizeram isso? Não faço ideia, mas eu acho que tem algo a ver com o fato de ter sido traduzido por japoneses, eu imagino, e geralmente os caras às vezes não tem os mesmos caracteres que a gente, né? Então aí o cara fala, ah, bota o L aí, ninguém vai ver não. Bom, Snorlax é uma zoeira com um funcionário da Game Freak chamado Kojinishino. Olha o bullying aí acontecendo ao vivo, hein? O nome Snorlax é a junção das palavras inglesas ronco e relaxar, que no caso seria snor e relax. Então Snorlax é Snorlax, saca? O primeiro pokémon criado pela Game Freak for Rhydon, e ele não mudou muito desde o lançamento, né? Mas muitos sprites de pokémons do pokémon Red são muito diferentes dos pokémons que nós temos hoje em dia. Inclusive, muito diferentes também dos pokémons que aparecem no anime, dando a entender que talvez as versões finais dos pokémons foram justamente essas do anime. Eu comecei a jogar o Red recentemente e fiquei bem surpreso com alguns sprites que são muito diferenciados. O Pikachu, ele iria ter uma evolução chamada Goroshu, mas eles abandonaram a ideia. Talvez é porque ele ficasse muito demoníaco e perdesse a fofura dele. Bom, eu achei irado, de qualquer maneira. Embora que, no final, o Pikachu tem três evoluções, de certa forma. Uma devolução, vamos dizer assim, né? Porque você tem a forma bebê dele, né? Que é o Pichu. Pichu, Pikachu e Raichu seriam as três versões dele. Você sabia que o Pikachu foi o primeiro pokémon elétrico a ser produzido pela Game Freak? É, meu amigo. No jogo Pokémon Yellow, se você entrar no Rocky Tunnel com o seu Pikachu no nível 26 e você conversar com ele, ele vai soltar um trovão que ilumina a caverna toda. Uma interação bem interessante que só pode ser vista nesse pokémon, porque eu acho que é o único pokémon que você tem ali o Pikachu te seguindo. E sim, eu sei que muita gente vai falar lá dos remakes do Switch, mas não, isso não funciona nos remakes do Switch. Assim como o Mario, o pokémon também teve uma versão educativa para computador, que no caso é o Pokémon Masters, que é um jogo muito ruim. Mas ele seria uma das poucas versões de um jogo da Nintendo que pode ser jogado em outra plataforma. Sendo que, se eu não me engano, seria Pokémon Mario e Zelda os três aí que tem versões. Sendo que agora a gente tem, né? O Pokémon, o último Pokémon aí, o Pokémon Unite, que foi lançado para Android. Mas, bom, eu estou falando dos jogos antigos mesmo, né? No jogo Pokémon Black & White 2, tem uma treinadora chamada Lastiana, que pede para você trocar com ela um Escadril. Se você trocar com ela, ela pede para lutar contra você. Só que agora que vem a pegadinha, ela vai utilizar o seu próprio Escadril contra você. E vai ter o nome que você deu para ele, o nível que você deixou ele, e, inclusive, se ele for Shiny também. Fazendo com que ela seja uma das poucas NPCs do jogo que possam usar um Pokémon Shiny contra você em uma luta Pokémon. Os lindários Regis, eles são muito profundos. Nossa, quando eu estava vendo essa trilha aqui, eu fiquei surpreso. Se liga só. Eles representam períodos da Terra. O Regis Ice, ele representa a Era do Gelo. O Regis Rock, ele representa a Idade da Pedra. O Regis Steel, ele representa a Idade do Bronze e do Ferro. O Regis Elec, ele representa a Era Moderna. E o Regis Dragon, no caso, ele representa a Era das Trevas da época medieval. Já o Regis Gigas, ele é baseado em uma lenda hebraica do Golem, que é uma lenda bem obscura mesmo. Inclusive, o nome Regis, ele vem da palavra do Esperanto, que no caso, significa Reinar. Sendo o Regis Gigas, provavelmente, o rei entre os gigantes, o líder dos Regis. Já a lenda do Golem, era basicamente um Golem que foi criado por um mago e você colocava o nome lá na cara dele para controlar ele, basicamente. Na terceira geração, quando você está subindo o teleférico do Monte Chimini, você tem uma em 64 chances de ver um Ricker subindo o Monte. Ricker ou montanhista, se você preferir em português. Bom, de qualquer maneira, eu nunca vi, infelizmente. E você? Os consoles da Nintendo, eles têm relógios internos. Eu acho que todo mundo já sabe disso. E dependendo da data que você for jogar, você pode ter coisas diferentes nos jogos. Inclusive, você pode encontrar pokémons específicos em horários ou dias específicos também. Mas você sabia que jogar no dia do aniversário do Matsuda, o diretor da série, você vai aumentar a taxa de chocar ovos? É, meus amigos. Inclusive, o contrário acontece se você jogar em algum dia que aconteceu alguma tragédia no mundo real. A sua taxa de chocagem vai diminuir 10% se você jogar nesses dias. Assim como o jogo Mario World, quando você pega o Yoshi e começa a andar e toca uns tamborzinhos, no jogo Black and White, quando você estiver se movimentando, os tambores serão ouvidos no fundo da música do jogo. Mas, se você parar, eles desaparecem instantaneamente. Olha só que legal. Um pequeno detalhe que deixa o jogo mais interessante. Ken Sugimori foi quem criou o logotipo do Pokémon e é extremamente conceituado como um dos grandes designers da série Pokémon até hoje. Muita gente gosta muito dele. Originalmente, o Arcanine era para ser um Pokémon lendário, mas, infelizmente, acabaram mudando isso na última hora. O Pokémon tem várias referências além das chinesas e japonesas, mas ele é só um Pokémon comum, infelizmente. Talvez a ideia tenha sido incorporada depois, na segunda geração, com os três cães lendários. Algo bizarro aconteceu no Pokémon Red and Blue. E isso mudou para sempre a cena de speedruns do jogo, para você ter ideia. Quando você vai na loja de bike em Cerulean, se você conversa com o vendedor de bike e aperta B na hora que ele disser que a bike é bonita, e... Aliás, ele vai falar, a bike é bonita, hein? Você quer uma também? Então, é basicamente isso. Aí, se ele falar uma coisa assim, você apertar o B, isso vai bugar o jogo, ou não, dependendo do ponto de vista aí que entra polêmica que a gente vai comentar, e faz com que todos os textos, eles apareçam instantaneamente. Então, você vai conversar com alguém, aí, pá, aparece o texto já na sua cara, entendeu? E isso revolucionou a categoria de speedrun do jogo, porque os jogadores até hoje, eles não sabem se isso é uma mudança que está entendida no jogo, ou se foi um bug. Então, tiveram que criar uma categoria específica para utilizar esse tipo de sistema, porque, obviamente, vai ser muito mais rápido para você terminar o jogo dessa forma, né? O nome original do Arcanine é Blaze, mas, no final, optaram pelo nome Arcanine mais Canine, que, no caso, seria uma junção de arcano e canino, traduzendo para o português. Bom, referenciando o passado mitológico do personagem, e o fato dele ser um dogão. Você sabia que o nome Pikachu é uma onomatopeia? Em japonês, pica é o som que a gente dá para a eletricidade, tipo Sparks, eu não sei qual seria a onomatopeia de eletricidade, Zoom, sei lá, uma coisa assim. Já o barulho Shu é, literalmente, vinculado a roldores pequenos, então é o barulho que um ratinho faz, sabe? Aquele piu-piu-piu dos ratinhos, sabe? É, eu acho que agora eu tentei fazer um passarinho. Bom, enfim, aqueles barulhinhos lá. Sendo assim, Pikachu seria a junção desse barulho da eletricidade com o barulho que um Pokémon causa. O Springadito é o segundo Pokémon felino inicial do jogo, sendo o primeiro Litten, que eu acho que a gente poderia esquecer da existência dele, falando na lore do Pokémon, a ideia seria fazer um Pokémon de grama, porque os gatos, eles geralmente procuram o sol para se aquecer, principalmente aqueles que vivem nas regiões geladas, que são os que basearam basicamente o Springadito, e já o nome é bem fácil da gente interpretar, né? Spring é primavera em inglês, e Gatito é gatinho em espanhol, a junção dos dois sai Springadito. E a região de Paldeia é baseada na Espanha e Portugal. Se você usar o Google Lens na capa do Pokémon Sword, você vai ter uma animação pica acontecendo, e isso realmente me deixou muito, mas muito surpreso, de verdade. Você sabia que o Pokémon Stadium teve uma versão anterior às que você jogou no Nintendo 64? É, meus amigos, na verdade o Pokémon Stadium 1 é o Pokémon Stadium 2, e o Pokémon Stadium 2 é o Pokémon Stadium 3, porque a Nintendo lançou um Pokémon Stadium 1 no Japão apenas. Quando eles fizeram o Pokémon Stadium 2, eles lançaram ele no ocidente como Pokémon Stadium 1. Algo que aconteceu também com a série Final Fantasy, porque eles lançaram o Final Fantasy 3, só que era o 6, na verdade. E a galera ficou surpresa, quando tinha o Final Fantasy 3, e logo depois tinha o 7 em sequência, né? E a mesma coisa acontece com o Pokémon Stadium, infelizmente. Bom, sei lá, eu nunca joguei o primeiro, mas é um dos jogos mais raros aí que você pode encontrar pra comprar. Bom, tá aí, clã. Espero que você tenha gostado desse vídeo de curiosidades de Pokémon. Se você curtiu, deixa aquele gostei, porque deu um trabalhão fazer a pesquisa e também fazer a edição. E, bom, é isso. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.